Salve rapazes! Tranquilidade! Aqui quem está falando com você aí do outro lado, meu querido amigo. É o Calaço Vlogs, beleza? E galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um vídeo. E o vídeo de hoje, família, é um vídeo que, pelo incrível que pareça, eu queria fazer há muito tempo, entendeu? E hoje é o dia certo, na hora certa, no mês certo e no ano certo. É, isso aí, velho. E família, é o seguinte, nesse vídeo, eu selecionei 7 gírias pernambucanas, tá ligado? Ó, pernambucanas, não é nordestina não, viu? Pernambuco é um país, nordeste é nordeste, entendeu? Que merda, hein? Sabia não? E família, é o seguinte, tem muitas pessoas que conhecem o nordeste em si, ah, pelas praias, entendeu? Pela praia de boa viagem, que é uma maravilha, bem pertinho aqui da minha casa, entendeu? Tem pessoas também que conhecem o nordeste por causa do sol, que é muito forte, entendeu? Aquele sol castigante, eu acho que é assim que se fala, aquele sol que, se ele fazer assim você, mano, você fala, que é isso, eu tô no fogo, mas pra gente que já é dessa terra aqui, a gente gosta dele, tá ligado? Que quando chove, mano, a gente pensa que o mundo vai acabar, é, galera? Pelo incrível que pareça. E família, é o seguinte, ó, já vai deixando o like aí nesse vídeo, beleza? Se você gostou dessa ideia, tá ligado, mano? Se você deixou o like antes de eu falar, parabéns. Você é um mito. Vai, parabéns, parabéns pra ele, parabéns pra ele, vai. E outra coisa também, me segue no Instagram, tá ligado? Porque é muito importante, ó. Quando eu peço pra vocês me seguir, é pra vocês seguir mesmo, porque lá eu posto sugestões de vídeo, entendeu? Eu peço dica a vocês. Então, sigam lá, beleza? Tá aparecendo aí na tela, arroba calofiblogs. E também tá na descrição. E também, família, ó, ativa o sininho aí pra estar recebendo as notificações dos vídeos. E também compartilha o canal, porque eu quero fechar esse ano de 2020 com 15 mil inscritos. Então, conto com vocês, beleza? E agora, rapaziada, bora pra primeira gíria. A primeira gíria é nada mais, nada menos que alma cebosa. que merda é essa, Calofi? Vamos lá, meu amigo. Alma cebosa é uma pessoa que, tipo assim, mano, só faz merda, tá ligado? Ou pode ser um ladrão também, entendeu? Aquele bandidinho lá na sua cidade. Isso é uma alma cebosa, tá ligado? Aqui os pernambucanos falam assim, pô, meu irmão, aquele bicho ali é uma alma cebosa, né? Só faz merda. Eles não falam ladrão ou uma pessoa que não presta, é alma cebosa, tá ligado? E a segunda família é nada mais, nada menos que baratinado. Eita, Calofi, que merda é baratinado? É o masculino de barata, hein? Família, baratinado é uma pessoa que, tipo assim, mano, é vida louca, tá ligado? Que tem um dia que ela fala assim, ô amiga, e aí, como é que tu tá? Menina, vai ter uma festa hoje. E aí, bora baratinar? É, família, baratinado quer dizer isso, tá ligado? Uma pessoa que vai sair, entendeu? E não vai ligar pra nada, entendeu? Se alguém tiver morrendo lá, ela vai atender, vai perguntar o que é e vai desligar, entendeu? É, mano, o bagulho é doido. Baratinado quer dizer isso. Vamos pra terceira, que é nada mais, nada menos que caça-rato. Aí acho que você está... Calofi, que é isso, meu parceiro? Você está falando outra língua aí que eu nunca vi na minha vida. É, família, caça-rato é uma pessoa que, tipo assim, se envolve com pessoas erradas, tá ligado? Sendo mais claro, é uma mulher que se envolve com pessoa errada, entendeu? É chamado de caça-rato, entendeu? Porque ela caça o rato, que é o homem, entendeu? É, animal vira homem. É impressionante. E a quarta... Deixa eu ver se é a quarta. É a quarta. É dispense. Essa eu uso, mano. Sempre, tá ligado? O que quer dizer dispense, Calofi? É como se fosse, galera, meio que um pedido de desculpa, assim, tá ligado? Acho que é mais ou menos. Dispense quer dizer que é o modo como os pernambucanos mandam os outros pararem, tá ligado? Tipo, ah, que um amigo tá aqui no teu ouvido falando merda, assim. Ei, Davidson. Na moral, pô, aquele bicho é muito feio, pô. Aí tu chega e fala assim. Puxa, dispense, bicho. É como se fosse meio que pra tu parar, tá ligado? De falar daquela pessoa, ou pra tu parar de zoar aquela pessoa, entendeu? Aí a gente usa a palavra dispense. Parece suspense, né, velho? Mas é dispense, mano. Só a gente que sabe disso. E família, a próxima é estilar. Meu Deus do céu, Carlos. Ó, família, eu lembro de um dia que eu falei essa palavra, tá ligado, no chat pra um cara que não era aqui do Nordeste, entendeu? Nem de Pernambuco. E o cara falou o quê, mano? Tais falando o quê? Como se eu tivesse falando outra língua, tá ligado? E o que significa estilar, Carlos? Significa nada mais, nada menos que quando você não gosta de uma brincadeira, tá ligado? E quer que o outro pare. Um exemplo. Essa palavra, mano, era usada bastante quando eu era pequeno, tá ligado? Porque, ah, eu sempre fui um menino, assim, de brincar bastante na rua, tá ligado? Não sou igual esses meninos de hoje em dia, que a infância é só no celular, só jogando, tá ligado? A minha infância foi brincando de pique-esconde, de pega-pegou, de queimado. É, a minha infância, mano, foi a infância que a gente torcia pra brincar de pegar-se e esconder só pras meninas irem, tá ligado? É, galera, é incrível que pareça. E, tipo assim, quando eu não queria brincar, tá ligado? De tal brincadeira que a galera queria, a galera falaria assim Oxi, Deus, estilou, foi. Tinha até uma musiquinha, velho. Estilou, amarelou, estilou, amarelou. Os caras botavam a pressão mesmo, tá ligado? Pra você chorar ou pra você falar assim É o que, hum, estilou e foi. Tu vai ver quem estilou agora. Pra tu voltar, mas com ódio ainda, tá ligado? E retornar à brincadeira. E a penúltima, galera, é morgado, que também é uma palavra que eu falei pra uma pessoa de fora e a pessoa não entendeu nada, tá ligado? O que quer dizer morgado, Calofi? Ah, um exemplo. É, chegou o ano novo, tá ligado? Aí tu diz assim Pô, meu irmão, que ano novo morgado. O que é que tu quer dizer com isso? Morgado. É como se fosse assim É, um ano novo chato, tá ligado? Tedioso, ruim. Aí a gente usa a palavra morgado, entendeu? Ou também aquela pessoa morgada, que é aquela pessoa assim Que tu fala assim Ê, bicho, ê, bicho, bora brincar. Ou quando ela vai, ela vai toda assim, toda morgada, tá ligado? Então, morgado quer dizer uma pessoa assim Meio que chata, tediosa, tá ligado? E a última, galera É Pala Nossa, velho Pala P-A-L-A Que merda é Pala, Calofi É bala, é bala de confeito Não, família Pala É meio que É o mesmo que mentira, tá ligado? Aqui Em Pernambuco Quando tem uma pessoa que mente muito Ela é chamada de Palosa, tá ligado? Porque é uma pessoa que só fala merda Que só fala boatos, tá ligado? Então ela é chamada de Palosa, entendeu? Ela só fala Pala Eu acho que aí na sua cidade É mentiroso Entendeu? Ou é Como eu posso dizer outra palavra? Sei lá, mano Tem tantos aí Mas aqui É Palosa Então, rapaziada Essas foram As gírias que Eu selecionei Tem muito mais, cara E eu selecionei Essas Daqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí, ó Deixa o like, tá ligado? Se inscreve no canal Se for a sua primeira vez Compartilha esse vídeo aqui Pra todo mundo, tá ligado? Pra as pessoas verem Como é o Nordeste Além das praias E além do sol E agora eu tô indo embora Valeu, falou E fui!